Um DJ oficial. Um DJ oficial. Giro noventa e cinco e portal AutoSom. DJ Duarte, inigualável. Gino AutoSom, um jeito diferenciado de fazer mídia. CD parceiros do som automotivo especial de verão. Rain on me, rain, rain, rain on me, rain, rain. Raba, drop, boy, at least I'm alone. Rain on me, rain, rain on me. É mais uma grande produção. O DJ AutoSom apresenta pra você CD parceiros do som automotivo. Tá só começando um CD repleto de exclusividades pra você, que é amante do som automotivo. É mais uma grande produção. O DJ AutoSom apresenta pra você, que é amante do som. Tá cansado de ver? Rain on me, rain, 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 rain. O DJ AutoSom apresenta pra você, que é amante do som. Rain on me, rain, rain, rain. Rain on me, rain. Tá cansado de ouvir as mesmas músicas em todos os CDs por aí? Rêpertório exclusivo? É só aqui, DJ Duarte. Os parceiros do som automotivo. O agito aqui é inigualável. Rêpertório exclusivo. Rêperto. 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 Sei que você já ouviu muita coisa por aí, mas nada igual, até porque este CD aqui é inigualável, pode aumentar o volume, nada de música que você já ouviu por aí, aqui é tudo exclusividade. Esta é mais uma super produção do jeito que você gosta. Só que agora é inigualável. CD, os parceiros do som automotivo. Especial de verão. Time flies by when I'm dark, do you really wanna fall apart? I feel like I'm falling in reverse. Deixa eu aproveitar pra dar um forte abraço aos parceiros do som automotivo. Carretinha da galera de Colinas, Maranhão, proprietário meu parceiro DJ Jatel. Carretinha Sofrência de Trecho Seco, Maranhão, proprietário Neguim. Celta Tsunami de Paralpermas, proprietário é o Rômulo Calvão. Caixinha Mercenária, privilégio. De Inveratriz Maranhão, proprietário meu brother Freitas. E caçulinha nervosa, caixinha diferente. E a Saílândia Maranhão, proprietário Sulabit. Grande abraço pra vocês, muito mais, muito obrigado mesmo galera, pelo carinho e pela confiabilidade. E a Saílândia Maranhão. E a Saílândia Maranhão. Tá cansado de ouvir as mesmas músicas em todos os CDs por aí? Ha 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 ha. Repertório exclusivo? É só aqui, DJ Duarte. CD parceiros do som automotivo especial de verão. DJ Duarte. E aí? E aí? Em breve você vai acessar e vai conferir os melhores EJs e os melhores CDs automotivos do Brasil. É claro, gialtossom.com.br. Alô, Raíl. Um grande abraço pra você, garoto. E aí? E aí? Alô, Raíl. Alô, Raíl. Alô, Raíl. Alô, Raíl. Alô, Raíl. Alô, Raíl. Ha 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 ha. Os parceiros do som automotivo. O agito aqui é inigualável. Raíl. 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 Vamos bailar. Música Why does it feel like there's something missing inside And it's not alright but every time I come back to you Why does it feel like there's something missing inside And it's not alright but every time I come back to you I know it's too late to compare to what we had but I can't let go Música Alô, Alô, Inglésias! Grande abraço pra você, garoto, na Saveiro Gata Preta! Em Capareba, no Estado do Pará, meu grande parceiro Fábio Galvão! Onyx Pressão em Belém do Pará! E, é claro, meu grande parceiro Raipan! O diplomata mais sem juízo de Paralpebas! Grande beijo pra você! Música 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 Tá cansado de ouvir as mesmas músicas em todos os CDs por aí? Música Repertório exclusivo? É só aqui, DJ Duarte CD, os parceiros do som automotivo, especial de verão Música DJ Duarte Música E aí, meu parceiro Manuca, de Teixo Seco Maranhão Parceiros da Carretinha Sofrença, um grande abraço para você Obrigado pelo carinho, aumentem o volume Essa é Inigualável Música 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 O estilo que você gosta de ouvir Com a produção e a voz De quem é inigualável Duarte No meu som, só toca você O estilo que você gosta de ouvir CD parceiros do São Automotivo Especial de Verão Então deixa eu aproveitar aqui e mandar um forte abraço pra Joeni Joeni ou Joeni? Bom, o importante é que eu sei que ela é digníssima esposa Do meu grande parceiro Sula Beat Proprietário da Caçulinha Levosa A Caçulinha mais inigualável do São Automotivo Grande abraço pra você, garoto Alô, Alba e Rocha De Antônio Almeida no Piauí Grande abraço pra você É verdade o que você falou Eu sou um freak, eu estou distúrbida Então come, me dá a ver Oh, 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 oh We're moving faster than slow If you don't know where to go I'll finish off on my own Oh, 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 oh I don't need to know where you've been All I need to know is you and No need for talking If I say, so don't even tell me your name All I need to know is who things And let's get walking Hey, hey, hey All I wanna do is love your body Oh, 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 oh Tonight's your lucky night I know you want it Oh, 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 oh All I wanna do is love your body Oh, 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 oh Tonight's your lucky night I know you want it Oh, 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 oh Esta é mais uma super produção Do jeito que você gosta Só que agora é inigualável DJ Duarte Ou ah, oh, 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 oh No me vuelvo roto Tú me puedes Tu me emocionas No tengo nada En mi cama No me vuelvo roto Tu me vas Tu me emocionas No tengo nada Será buena labia Te quiero más No Será buena labia Opel Te quiero más Me Os parceiros do som automotivo O agito aqui é inigualável Eu venho aqui Em minha cama Eu me volvo louco Se tu me pasas Não tenho nada Em minha cama Eu me volvo louco Se tu me pasas Não tenho nada Será um arrabe Te quero mais Será um arrabe Te quero mais Você ouve, curte e dança Suas melhores aqui Afinal de contas é um repertório exclusivo Quando eu falo que é exclusivo É exclusivo de verdade Você não vai ouvir essas músicas Em outro CD Só que Eu falei Só que DJ Em minha cama Eu me volvo louco Se me faltas Não tenho nada Em minha cama Eu me volvo louco Se me faltas Não tenho nada Eu vou me ouvir Eu vou me ouvir Eu quero mais Eu vou me ouvir Eu quero mais Eu me grito 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 O estilo que você gosta de ouvir, com a produção e a voz de quem é inigualável. Duarte, no meu som, só toca você. CD, os parceiros do som automotivo. Especial de verão. O estilo que você gosta de ouvir, com a produção e a voz de quem é inigualável. O estilo que você gosta de ouvir, com a produção e a voz de quem é inigualável. O estilo que você gosta de ouvir, com a produção e a voz de quem é inigualável. CD, parceiros do som automotivo. Especial de verão. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um forte abraço ao meu parceiro Tiaguinho MC. O MC da carretinha da galera. É a moçada de Colinas Maranhão. Tá curtindo o nosso som. Obrigado pelo carinho. Breve estaremos aí pra fazer um super agito, hein? Bojô! 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 O estilo que você gosta de ouvir, com a produção e a voz de quem é inigualável. Duarte, no meu som, só toca você. CD, os parceiros do som automotivo. É pra não parar de dançar. Eu quero que você, 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 eu quero que Alô meu brother Raí O cara que faz a diferença No Jim Autossom Não esquece não tá turma, breve breve www.jimautossom.com.br E a gente vai tá junto nessa novamente Hein garoto, tamo junto meu irmão Hein garoto, tamo junto meu irmão Won't you hold me, hold me in the hotline Won't you hold me, won't be lonely in the hotline Muito bem turma, eu quero aproveitar e mandar um forte abraço ao grande Jefferson Freitas Pálio Farreiro de Imperatriz Grande abraço pra você garoto Obrigado pelo carinho Esta é mais uma super produção do jeito que você gosta Só que agora é inigualável Entre em contato e faça seu CT personalizado Zero noventa e nove nove oitenta e um onze meia um sete um Ligue ou chame no WhatsApp DJ Duarte Inigualável